o meu Deus o dono desse carro aqui quero ver limpar isso daí agora certeza e foi o cara que tá gravando gente o 2022 abençoado para todo mundo obrigada a carinha dele começou como ano 20 reais também 20 reais não é barato não que ele vai fazer com tanto é barato para mim esse cara igual o endereço igual o endereço não 20 reais também eu não sei essas piadas nunca perdem a graça tadinho o tamanho aqui é só esse mesmo preconceito coisa pequena galera o kakashi sem ser ganhando dinheiro extra na internet kakashi abriu um olho fresco eu pagaria pra ver o kakashi dançando eu pagaria muito a voz do naruto tá parecida você sabia que tem como descobrir se o sapato é do seu tamanho sem provar normalmente o seu pé e o seu antebraço possuem o mesmo tamanho eu já ouvi falar nisso esse hack não funciona com todo mundo né cozinha tão caos essa farinha não olha para indivíduo isso foi eu mãe fui eu mas eu tava só brincando eu não faço um ser humano desse ah ele tá muito feliz o que eles tão fazendo isso é maldade isso é muito maldade eles não entenderam nada os caras vão chegar em casa falando nossa chuva é pedra minha filha pediu para tirar uma foto minha e esse foi o resultado vamos ver a foto que ela vai tirar deixa comigo que bofura ficou muito feia ai que lindo esse cachorro é um doberman né ai que bonitinho ele tá feliz ele tá mandando rabino e a gente tô fazendo a doação desse pinto aqui esse pinto é meu viu ô tia que é isso rapaz que quer doar tudo que é meu vai doar suas coisas se você quiser esse pinto eu quero de pinto larga meu pinto ai não tem maturidade eu amo esse vídeo não tem como não tem como gente é a tropa dos anões que da hora eu fazendo o meu trabalho nos girafas meu chefe olhando é mais ou menos assim né olha aí fuzion fuzion pode crer achei bom achei bom isso aqui com a juju com a juliette do bebê? ela? isso aqui ó que nós gasta com as mina isso aqui nós vai pra resenha pra balada porque nós é gangster nós é gangster ele olha pra mãe e fala ô menor vai fazer vídeo com o seu dinheiro quem nunca né quem nunca nem tem pra pagar as contas de dinheiro melhor vídeo na moral os meses sempre melhoram os vídeos é possível Deus abençoe Deus abençoe mano não dá de dois reais pra ele não ele vai comprar tudo de droga ô moço me fala onde você compra droga com dois reais aqui pra cima aqui vai durmo é ali também tá louco dois reais pra ver o velório do meu namorado não ele sente sim aqui deixa eu te falar uma coisa eu tô vendo umas ceninhas aqui que eu não tô gostando não a irmã do teu amigo tá numa choradeira nem na morte o cara tem paz nem na morte a mentira uma eu já vi corta eu ia ser exatamente assim nem morto da crégua né ô é o lugar dela faria um barrago no velório não tem essa por onde você estiver eu te mato ressuscita pra matar de novo pelo teu velório você não dá paz ai eu tô perdendo a paciência eu tô falando sério quando eu era mais nova eu era muito ciumenta hoje em dia eu sou muito pobre só tá perdendo um pedaço do carro né mas tá tudo certo meu Deus ai o cara trouxe o rio inteiro junto é isso cabe tanta água assim né de carro meu pai não acaba mais velho moça moça a fila preferencial é aqui ó pode vir pra cá não moça eu não tô grávida não é porque ele faz quatro e aquela não caga até desculpa não é possível raia do funk poderosa olha de diamante não sei se fala menino se fascina agitam salão balançar com os trutos requebrando até o chão ela com o cabelinho todo feito entrando no carro ai eu ia achar elogio imagina e a mãe dele tá maravilhosa cara mas essa música é boa eu não ficaria com vergonha na moral até que enfim pelo menos essa música só acertou né ai ela gostou integrante do janela da rua que isso vem tomar um banho comigo vem é o que eu fiquei um pouco com medo agora foi um sonho rapaz oi gente tudo bem com vocês o vídeo já vai continuar mas antes deixa eu te perguntar uma coisa você conhece a blaze a blaze é um site de jogos online onde você pode tirar um dinheirinho jogando e se divertindo mas antes eu preciso sempre lembrar vocês que o site é apenas para a maioria de 18 anos e você vai usar dinheiro de verdade para jogar os jogos isso exige muita responsabilidade e estratégia para jogar você antes precisa fazer um depósito na plataforma e para isso utilize o pix bora jogar umas partidas de língua? pessoal estou aqui no limbo o mais novo jogo da blaze o limbo é até um pouco crash só que aqui temos foguetinho né e para jogar é muito simples você só precisa colocar o valor que você quer jogar o multiplicador que você quer atingir e clicar em começar o jogo eu gosto de colocar valores baixos e multiplicadores altos bora lá pessoal hoje estou confiante então vou colocar 67 vezes e a minha estratégia é jogar valores baixos então já coloquei 100 reais ali e comecei a jogar eita de primeira meu Deus do céu de primeira eu estou chocada cara que incrível sensacional né pessoal agora tudo que eu preciso fazer é sacar meu dinheirinho e o legal é que os sacos na blaze são simples e rápidos não tem pegadinha ah e não se esqueça quando for se cadastrar utiliza o meu código janela para ganhar um bônus de depósito total que pode ganhar até mil reais na sua conta e mais 40 rodadas grátis show né mas agora bora votar pro vídeo não pode abrir assim que raja não pode abrir assim que raja não é realmente poluja ah eu adoro aquele chifre o ventilador de techo tem dois modos invierno e verano necessitas encontrar o interruptor de seu ventilador não existe não não existe não para iniciar o modo de invierno ou hacia abaixo para o modo de verano em o modo de verano o ventilador empuja o aire a minha escola de ventilador que era exatamente assim cara ela vai cair só com essa caiu na terra deu na cara gente olha só esse medidor de pintinho que veio e tem 12 centímetros doce tem que ser isso que chega em 12 fora que tem os desenhos bem lindos o que vocês acharam achei muito fofo quem dorme após as 23 horas está se matando vai eu durmo tarde mó brisa assim eu fico também 3 horas do meu ele cantar bem tem direito a proteção do ibama belíssima pergunta mas o ibama protege o fóssil não daí acho que é outro órgão meu deus eu juro que é que meus amigos nessa conversa arqueólogo mas o ibama é o que a instituição de animais selvagens o que significa IBGE não IBGE é produto interno bruto instituto de biologia instituto nacional de IB brasileiro instituto brasileiro IBGE instituto brasileiro de geologia e estatística estão indo eles estão indo não para velho vai vai lançando um monte de palavras aleatória instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais por exemplo onde é que tem o R do Ibama tinha que ser Ibamar esses dois juntos tem um único neurônio funcionando mas essa foi a reação dela ai gente eu acho que ela é de hora ai coitadinha o desespero no olhar mano a mulher achava que tava sendo assaltada era isso ah tá eles estavam assim porra dá pra entender né velho que bonitinho bebê já nasce fofoqueiro toda vez que eu encontro um buraco na praia eu fico pensando no porquê que ele foi criado né porque eu por exemplo já criei buraco pra enterrar pessoas na praia tipo minha prima oi? Tris? minha prima tá viva só pra cruzar de areia eu ia perguntar isso na verdade obrigada por responder já uma coquinha gelada que gostoso saudável né rapaziada vambora isso dá uma raiva quando acontece vai que eu vou fazer vídeo vai eu sou boa pescando dá um tapão na tilápia um tapão na tilápia? mentira que o peixe já rastejou até ali bem feito bem feito tem 20 anos eu sou virgem me ajuda eu entendo a sua dor e foi assim que eu conheci seu pai filha olha aí viu vocês depois ficam falando que é difícil conquistar mulher você é mulher? vai fora vai fora é o que eu quero mas vocês tinham encontro marcado agora? tinha tinha? tinha é sério não? então partimos pro helicóptero a mina foi junto né gente eles se conhecem há 4 dias e esse era o primeiro encontro uma pena que só tínhamos espaço pra um deles na aeronave porém eu decidi deixar a filmmaker pra trás a gente conseguiu fazer um esquema aqui e a minha filmmaker não vai subir com a gente e vai dar pra ir vocês caralho o cara alimentou o dente imagina no meu primeiro encontro os caras vão andar de helicóptero aleatoriamente super romântica pra esse primeiro encontro ai meu deus eu ia matar em um encontro desses eu tentara dar uma sessão de fotos românticas troar um vídeo no instagram chegou o tão esperado momento de ver ai meu zéio que coisa linda mano que bola imagina tu aceita e o helicóptero cai por isso que ele dá essas balançadas sobrevoamos pelos principais pontos de são paulo o datezinho foi bala tá o datezinho foi bala e eles foram felizes para a sessão lindo por favor case eu gosto de pobre eu também gosto eu sou pobre somos todas mais é sobre isso é aquela falta desafinada pô mãe o gostinho ta como hum petrolinho parece aquele pessoal que faz coisa com carvão no dente sabe todo mundo parece morto agora eu fui gravar um vídeo pra registrar meu novo bebê e aconteceu isso ai um gatinho, petinho, filhotinho ai são tão preciosos cara aaaaaaah ta cagando eu lembro quando a minha gata cagou na minha cama também foi muito triste esse menino é meio brudinho né foi ele que falou que ia ser alguém do gelado da rua tomar um banho com ele olha esse cara que crinjão eu vou ficar quieto que o processo vai vir ninguém é absolutamente ninguém meu irmão a 7 horas da manhã indo pra creche ai que horror quem é que vai consolar a namorada dele agora ah fica doido ah agora que interessante como é? danielinho mulher careca você pegaria mulher careca? é fêmea? é fêmea? é fêmea? eu não tenho nada a ver com isso não eu não vou pegar a cabeça de mim não vai o que? o tiringa é um personagem maravilhoso é fêmea? ela se lasca, ela se lasca, se mijou de coca mijou de coca não está pegando olha o dominó, como é que vai? dia que acharam que tinha um corpo na janela do meu apartamento e o que que era? parece muito um corpo o pessoal do Jerônimo me ligou ai falando uma coisa ai mandaram uma foto de uma pessoa na janela ai ta tudo bem ai no prédio? ta tudo tranquilo? me mande a foto por favor não, parece muito velho, ta maluco velho eu acho que é alívio, eu to apavorado o pessoal do Angelo tá ligando que uma pessoa tem se enforcado lá e mandou a foto e tal eu achei que era isso também meu deus, tava aqui desesperado, apavorado que horror, que desespero né, nervosinho, sabe nem o que fazer a mulher cagando de... muito bom, muito bom, muito bom, muito bom meu deus, que conversa boa, cara isso daí faria a minha noite, de certeza ia passar horas ainda meu deus, mas eu vou dizer que eu me arrepiei todo me arrepiei todo, tadinho pensando em deus, o que aconteceu, o que que é? mas é, o que dá pra pensar, ficou ruim, viu? ó guria, eu tava aqui já tremendo, tava quase chorando aqui né coitadinho, né graças a deus, eu me dou bem com todo mundo, eu gosto de todo mundo e as pessoas são tão queridas, tão amadas mano, eu juro que se fizesse de propósito não ia dar tão certo não, que bom né, que bom, graças a deus, que beleza a polícia militar já me ligou também caraca, até a polícia olha aí a vítima, meu deus gente do céu, como assim, que vídeo bom, dei muita risada só não entendi o menino convidando a gente do jornal da rua pra tomar um banho com ele eu passo a vez, mas eu acho que alguém aqui vai aceitar, né nossa, esse último vídeo foi muito bom eu adorei essa história mas aquele vídeo no iniciozinho ainda do cachorrinho rindo com a cara toda suja, ai que amor é o, assim, o vídeo que mais me conquistou, com certeza é um vídeo que mais me engano é muito bom